E daí para tirar a voz, segura aqui apertado, segura apertado, agora, agora a gente muda tudo para um, para um, para um, para um também, aí agora clica ok, e aqui a gente vai, vai subindo até o 90, noventa, isto, apertamos o S, mudamos aqui para zero, confirma, confirma, e sai, então agora tudo que a gente tem que mudar, não tem mais voz, vendo aqui, vou aumentar a rotação, aqui ó, número de pontos né, já não fala mais. Obrigado. Obrigado.